E hoje de esportivo eu passei Estilo gringo de Nike e Cortez Degustando whisky escocês Jacaré da França e eu mandei deitar Lembra de quando o sonho era o Fleck Low Põe na 25 e lança uns kit Só de deboche lá no guarda-roupa Hoje eu tenho várias original de grife Cada vez mais distante da crise Vejo distante aqueles que um dia duvidaram de nós Fases da vida, tudo passa É só questão de suportar o processo Fases da vida, tudo passa É só questão de suportar o processo Fases da vida, tudo passa É só questão de suportar o processo E hoje de esportivo eu passei Estilo gringo de Nike e Cortez Degustando whisky escocês Jacaré da França e eu mandei deitar Lembra de quando o sonho era o Fleck Low Põe na 25 e lança uns kit Só de deboche lá no guarda-roupa Hoje eu tenho várias original de grife Cada vez mais distante da crise Vejo distante aqueles que um dia duvidaram de nós Fases da vida, tudo passa É só questão de suportar o processo Fases da vida, tudo passa É só questão de suportar o processo Fases da vida, tudo passa É só questão de suportar o processo E hoje de esportivo eu passei Estilo gringo de Nike e Cortez Degustando whisky escocês Jacaré da França e eu mandei deitar Lembra de quando o sonho era o Fleck Low Põe na 25 e lança uns...